Vamos falar como que as emoções, elas se formam e como é que a gente identifica esses gatilhos emocionais. Não sei se alguém aqui já brincou de pula pirata, não o pula pirata do jeito da Kim Kassel, é o pula pirata mesmo, né? Tem um piratinho ali no barril, você vai colocando as espadinhas e dependendo de onde você coloca, o pirata acaba subindo. A ideia é que você não permita que as pessoas acionem esses botões em você. Que você não vai responder de maneira animal a um estímulo, por mais aversivo que ele possa ser. Beleza, então vamos nessa, vamos entender como é que a gente faz para compreender melhor onde estão as emoções. Esse sujeito aqui publicou na revista Scientific American um estudo que ele fez com as filhas. Olha que interessante, ele percebeu que a anatomia cerebral das suas filhas estava perfeita, mas que tinham algumas conexões que elas não estavam plenamente concluídas, como se estivessem faltando etapas para se fechar. Ele pensou, será que isso é um problema das minhas filhas ou será que isso é generalizado da idade? Ele rodou um baita estudo e concluiu que de fato, dependendo da sua idade, você ainda não tem todas as funções cerebrais funcionando, mesmo que anatomicamente o cérebro esteja perfeito, mas ele ainda não funciona corretamente. Corretamente não seria a melhor palavra, não está funcionando talvez na sua plenitude, beleza? Então, olha só, aonde que se formam as emoções? É justamente nessa estrutura chamada amígdala. Por favor, pessoal, não confunda a amígdala da sua garganta com a amígdala do cérebro. São duas coisas bem diferentes. Essa amígdala que está aqui no seu cérebro, você nasceu e ela está pronta para funcionar. Ela identifica se uma determinada situação é agressiva e pode te matar ou se é uma situação tranquila e serena. Vamos dar um exemplo aqui? A amígdala precisa ser calibrada. Apesar de ela estar pronta para funcionar, ela precisa de alguns inputs para saber o que é e o que não é agressivo. Imagina que uma criança está se aproximando de uma tomada e ela vai pôr o dedinho na tomada. Se tem um adulto por perto, o que o adulto faz? Observando a criança indo na tomada. Ele só fala para a criança, ah, não é uma boa ideia, hein? Acho que aí é meio perigoso para você. Um ano e meio a criança vai entender? Não vai. É muito natural que um adulto vá para cima da criança até de maneira enérgica, né? Tira o dedo daí agora! Dá um berro. Você imagina a criança observando aquilo? Ela não sabe direito o que é tomado, o que ela pode fazer, mas depois daquele susto, e a pessoa que eu amo, a pessoa que cuida de mim, deu esse escândalo, eu sei que isso aqui pode me matar. E ela vai reproduzir esse mesmo comportamento, às vezes, de maneira estereotipada, exatamente como uma criança viu um adulto fazer. Quer ver? Vamos dar um exemplo um pouco mais sofisticado para a gente entender, tá? Imagina que você está nesse lugar paradisíaco. Não sei se alguém aqui já foi, tá? Para um lugar assim, lindíssimo. Uma água cristalina. Você resolve dar um mergulho aí, tá? No meu mundo aqui que eu estou criando, que eu estou convidando vocês para participarem, você sabe nadar perfeitamente. E você está todo equipado, tá bom? Com o snorke ali, o cilindro de oxigênio, o pé de pato, o óculos, né? Está com tudo. E aí você está aí mergulhando, você está indo ali cada vez mais fundo, se sentindo cada vez mais envolto da mãe natureza. E eis que, de repente, surge esse rapazinho aqui, ó. Um tubarão branco. Pessoal, é o seguinte. Você não tem tempo para refletir se é um tubarão martelo, se é um tubarão baleia. Você não fica racionalmente decifrando o que essa situação tem para te oferecer. Quem assume o comando é justamente a sua amígdala. Ela dispara, ela está conectada com o cérebro inteiro, tá? Ela dispara uma série de comandos para que o cérebro produza hormônios capazes de fazer você lidar com essa situação. Então, algumas coisas que, por exemplo, provavelmente vão acontecer diante de um tubarão. Sua pupila dilata, você entra num estado de hiperfoco. Ninguém na frente de um tubarão pensa assim, puta, esqueci de estender a roupa. Não, você só pensa em tubarão. Você vai ter acesso, assim, pleno e simultâneo de toda a sua vida. Inclusive, tem gente que relata que assiste um filme da própria vida diante de uma situação de quase morte. Então, você vê tudo aquilo. Se tem alguma memória útil para ser usada, ela vai aparecer para você. Você vai estar encharcado de adrenalina no corpo, seu coração vai bater muito mais forte, seu fluxo sanguíneo se altera completamente, ele sai das vísceras, vai para grandes músculos. É o do que o Jaime falou, é lutar ou fugir. Nesse caso aqui, é ruim, porque não importa o que você faça, você está muito... Você é uma presa muito fácil, né, para um tubarão. Mas, enfim, tudo isso foi acionado em menos de meio segundo. Galera, se você sobreviver a essa situação, você pode até ter quebrado um braço, você não se dá conta. Você vai perceber isso muito depois. Porque é tão forte a descarga hormonal que a amígdala manda o seu corpo produzir, que você tem uma sobrecarga de adrenalina, de cortisol. Só depois que isso for diluído pelo próprio corpo que você repara o que de fato aconteceu. Às vezes a pessoa fala assim, eu nem pensei, eu só agi. Pois é, foi justamente isso, a amígdala que fez isso. Agora, olha só que interessante, né, voltando aqui ao cientista. Ele falou o seguinte, ó, a amígdala faz tudo isso, garante que você sobrevive. Mas ela não sabe diferenciar o que é tubarão vindo me pegar do que é um cliente me cobrando um relatório. Ou o meu chefe pedindo um trabalho que eu não fiz. Ou, sei lá, alguém falando comigo de algo que eu esqueci de fazer. Para a amígdala, repara, a reação do seu corpo é exatamente a mesma, diante de um tubarão, diante de alguém te cobrando. Vamos mais longe ainda. Não sei se vocês se lembram de alguma ocasião que você tinha uma paixão escondida. Você tem lá alguém que você gosta muito, mas secretamente. Quando você está perto daquela pessoa, olha que curioso, sua pupila dilata, seu coração acelera, você começa a ficar suado, seu fluxo sanguíneo se altera. Tem gente que vê um filme da própria vida acontecendo no mesmo instante. Todas essas reações são as mesmas que você estivesse em uma situação de vida ou morte. Quem é que vai calibrar isso? É essa parte mais frontal do cérebro. O córtex cerebral, na verdade, o córtex é uma fina camada que cobre todo o cérebro. É uma rede neural que cobre todo o cérebro. Mas a parte frontal, essa parte aqui da frente, é a que se responsabiliza para dar uma segurada. Opa, isso aqui não é um tubarão. É só a menina que você gosta. O menino que você gosta. É só o seu líder te cobrando. É só um cliente pedindo um negócio. Percebe? Qual é o problema? Esse lobo frontal só está pronto mesmo para funcionar depois dos 25 anos. E aí, fala eu aqui quem tem menos de 25 anos. Põe no chat eu se você tem menos de 25 anos. Só de curiosidade. Tem uma, duas, três, quatro. Tem alguns aí com menos de 25 anos. Provavelmente você deve estar pensando assim. 25 conta? Conta. Pode falar eu. Você deve estar pensando. Pô, então isso explica muita coisa, hein? Quer dizer que se eu fizer alguma besteira, eu posso falar assim. Ah, foi culpa da amígdala. Não, não, não. Calma lá. Eu só estou te explicando aonde as emoções se formam. E como elas precisam ser lapidadas. Você pode gerenciar e controlar isso. É maravilhoso como o cérebro se adapta às situações, tá? Você pode impor sobre ele um tipo de funcionamento. Isso ainda está sendo muito estudado. Mas você pode impor sobre ele um tipo de funcionamento. Ele funciona diferente. Arranja atalhos diferentes para resolver o determinado problema. Isso é conhecido como plasticidade cerebral. Ou seja, não é um concreto. Ele se amolda diante das situações que eles são impostos. Muito bom. Pessoal, falamos do... Bom, se você chegou até aqui, eu quero te agradecer de todo o coração por você ter assistido mais esse vídeo. E convidar você para poder assinar o canal Pinguim do Larvel. Também deixar seu like e compartilhar com todas as pessoas que você conhece. Que pode se aproveitar desse conteúdo aqui do canal. E sim, se você não conhece, também temos uma escola online chamada Pinguim Academy. Que ensina com muito mais detalhes Larvel e todo o seu ecossistema. Então, venha fazer parte desse universo junto comigo. Tá bom? Grande abraço.